Pessoal estou aqui no bairro Cristo Rei. Falaram que tinha um cachorro aqui agonizando. Está aqui pessoal. Cachorrinho agonizando aí. Está desde quando? Acho que desde umas 4 horas do nada apareceu. Sim, não tem dono. O pessoal vem aqui e pergunta. Vou levar esse bichinho aqui para a clínica pessoal. Dá uma chance para ele. Vamos ver. Vamos ver se ele sobrevive. Ou é veneno ou parece ser sinomose.